Música Comissão Função Pública e Ana Plano, ato reforma professor, nebe idade, tona, nenulo, baletem. Presidente, Comissão Função Pública, atete, daudão, nê, sira-se, dao calo, reforma, para professores, nebe idade, tona, nenulo, baletem, tamba, se engele orçamento, nê, nê, promete, iha tempo, badak, se reforma professores, hirak, nenê. Tá bom, ah, honain, agora, nê, dão, se engele, reforma, karek, se, 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 continua, assim, ela se engele, 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 para reforma, nenê. Saya, dame, kita, hanoi, nê, comissão Função Pública, tenta, tu, diskuti, nê, nê, fãn, diskuti, lê, sinfica, katak, finalonha, tamba, comissão, ah, politeka, houtoto, ligaha, admissão pública, né, houtoto, tingui, defini, lhousi, ah, 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 legal, decretu lei ruma, entao, saya, dame, comissão, nia, mehe, maka, hanoi, juni, dia, atua, reforma, cara, reforma ordinho, saya, dame, interpettua si digno, né, katak, e não precisar de subsídio ou remuneração para funcionar na reforma. Isso é um processo que a Comissão de Funções Públicas depende da capacidade do governo, capacidade do orçamento para aprovar o subsídio. Isso é um processo que a Comissão de Funções Públicas depende da disponibilidade do orçamento para responder à exigência de que a reforma tem a reforma digno. Quando a Comissão de Funções Públicas resiste ao funcionário público, o que a reforma é muito que a reforma é que o número é que a reforma é que os professores. Emerenciana Martins Lamberto da Silva, Giamen.